Começou em Rio Preto a 11ª edição da Aquishow, o maior evento do setor no país. A 2ª edição da Aquishow Brasil em Rio Preto vai contar com uma estrutura voltada para o pequeno, médio e grande produtor da aquicultura. A expectativa é de receber um público maior do que no ano passado. Quando você tem um segmento que se fortalece a cada ano, é preciso que tenhamos uma vitrine. E a feira é uma oportunidade, é uma exposição ao produtor e como nós vivemos no tempo da informática, no tempo da comunicação, da inovação, é preciso que isso seja feito de forma organizada, com oficinas, com palestras e com toda a cadeia produtiva, aqueles que vendem os insumos, que vendem a alimentação, a ração e mexem com a economia. Ao todo serão três dias de evento que, assim como no ano passado, deve reunir pessoas de várias partes do país e até do mundo. O Aquishow já é um palco da aquicultura brasileira, ele vem nos últimos anos se consolidando também como um evento internacional. No ano passado nós tivemos gente de 19 nacionalidades diferentes, esse ano estamos com missões, inclusive, de outro país, vindo aqui buscar tecnologia no Brasil, porque o Brasil é o quarto maior produtor de tilápia do mundo, mas em termos de tecnologia nós somos os mais avançados. Serão oferecidas palestras, minicursos com o objetivo de proporcionar novas práticas de produção de pescados, entre outras atividades. O evento será realizado na sede do Instituto da Pesca de Rio Preto, que conta com oito pesquisadores. É de grande importância receber esse evento, porque nós teremos o setor produtivo muito próximo à pesquisa. E quando isso acontece, a pesquisa junto com o setor produtivo, a gente recebe as demandas de fontes diretas e a gente consegue mostrar um resultado muito positivo. A importância é a gente avançar no modelo que sirva de referência, de como podemos criar conexões entre as instituições, seja do município, do estado e também do setor produtivo, em prol do desenvolvimento dessa cadeia produtiva da aquicultura. A realização da Aquishow em Rio Preto tem incentivado o mercado local e ampliado, inclusive, o número de produtores que fornecem pescados para a Prefeitura de Rio Preto. Leva essa oportunidade para muitas crianças que talvez não tenham a oportunidade de ter um peixe de qualidade na sua mesa. Nós estamos exatamente no cardápio do peixe na merenda escolar, de quinta e sexta-feira. Então, para nós é uma satisfação a gente não só fomentar a produção, mas também fomentar o hábito do consumo de um alimento saudável. Fomento e troca de experiências. A Aquishow Brasil em Rio Preto também deve trazer importantes debates para o setor. No estado de São Paulo, nós temos algumas dificuldades relativas à falta de políticas públicas, de fomento à produção. E nós temos também, assim, o preço do peixe para... o povo brasileiro é um povo pobre. Quando você vai no mercado e pergunta qual é a melhor proteína, ele sabe de pronto o que é o pescado. Mas ele muitas vezes não tem dinheiro para consumir. O pescado ainda tem um preço alto para o consumidor. Por quê? Por exemplo, diferentemente das outras cadeias produtivas, que a ração tem isenção de pis e cofins, o pescado não tem.